Finalmente Eu fui fazer um samba em um Minagem é nada da malandragem Que conheço todos os barra Pois eu fui ao lado e perdido E a de canela da malandragem Não existe mais Agora já não é normal O que está de malandro é o lado profissional Malandro com aparato de banco oficial Malandro candidato ao banco federal Malandro com retrato na comunidade social Malandro com contrato com graça de capital Que nunca se dá mal Malandro com travale Malandro com travale Malandro com tentou a navalha Tem mulher de filha e trânsito Dizia pra trigo a filha até Na navalha morava no chambalha No treino central Agora já não é normal O que está de malandro é o lado profissional Malandro com aparato de banco oficial Malandro candidato ao banco federal Malandro com retrato na comunidade social Malandro com travale 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 Amém. Amém.